É uma amiga, faltava tudo, olha a história, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa Vamos tocar a história, faltava a mão, e olha, falta tudo E quem olhava no vulcão não encontrava lenha nem fogo nem praça Pegou aí a gente, viu a seca? Como é que era? viu a seca?